Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2018 em Belém. No último sábado, o Ginásio Municipal de Marituba recebeu a missa solene celebrada por Dom Alberto Taveira. A cerimônia culminou com uma caminhada em direção à Praça Matriz da cidade. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, presidiu a missa de abertura da Campanha da Fraternidade 2018, que aconteceu no Ginásio Municipal de Marituba. Hoje nós olhamos para uma situação de verdadeira chaga em nossa sociedade. Não precisamos ir ao Rio de Janeiro com as notícias desses dias. Podemos ir bem pertinho na nossa vizinhança. Durante a campanha, a igreja levantará diálogos sobre o tema Fraternidade e Superação da Violência, e lema Vós Sois Todos Irmãos. Nós não temos os remédios todos prontos para as situações sociais. Trata-se de uma responsabilidade de toda a sociedade. No entanto, nós temos a certeza de que a igreja e o evangelho, mais o evangelho do que tudo, nós temos o remédio. O remédio é amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos uma transformação da sociedade. Porque a superação da violência começa no coração humano. E se nós chegarmos à superação dessa violência interna, nós poderemos também influenciar a sociedade. Portanto, hoje nós queremos ouvir a palavra de Deus, queremos rezar juntos e queremos oferecer a nossa contribuição à sociedade para a transformação, especialmente, dessa situação tão crítica de violência. Após a missa, as pessoas saírem de uma pequena caminhada do ginásio municipal até a paróquia Menino Deus, aqui em Marituba. Esse gesto simboliza um pedido de paz e a superação da violência. O nosso desejo é que a sociedade, através desse pequeno percurso que faremos, somente atravessando a BR, que nós estamos presentes. Porque não se trata apenas da violência, dos crimes que são cometidos, mas uma sociedade que, na realidade, maltrata os seus cidadãos. Então, a violência, ela entra em todos os sentidos. O fato de não ter casas penais dignas, ou o fato de ter situações como essa do lixo aqui em Marituba, ou a situação das nossas escolas, ou a falta de policiamento adequado. E daí por diante, aqui nós podemos fazer uma lista de situações a serem enfrentadas e queremos ajudar a sociedade, dar a nossa contribuição com simplicidade, mas também com verdade. As comunidades são chamadas para debater, por meio da palavra de Deus, como poderão construir a cultura de paz entre os irmãos. A violência é uma questão quase endêmica, né, da estrutura da sociedade. É um problema social, econômico, também político, se a gente quiser até cultural, né, existe uma verdadeira cultura da violência. Então, a gente poderia dizer quase um monstro, né, um gigante a ser combatido. Porém, do ponto de vista da vivência da fé, da religião, existe uma realidade que é própria do ser humano, que é o coração, né. A gente costuma dizer, através da Bíblia, que as coisas ruins, más nascem do coração. A violência nasce do coração. Então, nós podemos trabalhar isso, né. Nosso trabalho como pessoas religiosas, pessoas que trabalham com a alma, com o espírito, né, com a realidade humana como um todo, podemos trabalhar para desmantelar este nó, né. O crescimento da violência resulta em muitos danos e assusta a sociedade. A violência é uma chaga profunda da sociedade. Ela é um problema transversal. Nós temos a violência nas relações interpessoais, temos a violência no trânsito, a violência na família, a violência doméstica, a violência na política, na economia. Portanto, eu creio que a igreja tem uma missão muito séria, que é aquela de pregar o evangelho e, através das pastorais, favorecer a diminuição da violência. A temática é relevante de interesse comum. No momento que a gente vive, assim, de tanta violência, nós temos que começar, dentro da nossa família, essa prática da não violência, né, perdoando as ofensas recebidas. E daí a gente vai expandindo, expandindo para a nossa comunidade, e quem sabe alcança a sociedade. O evangelho é essencial para construir um mundo novo, de paz e sem violência. Esse é um tema muito oportuno, porque abaixo a violência. Na verdade, em Cristo, somos todos irmãos. Então, a violência deve ser combatida de todas as maneiras, onde quer que ela ocorra. Seja em casa, na família, na escola, no trabalho, mesmo na igreja, não é? Nunca a violência, sempre o amor. A equipe de jovens de Nossa Senhora, Setor Belém, está com inscrições abertas. Jovens entre 16 e 30 anos podem fazer parte do grupo, que vivencia a espiritualidade cristã, à luz da inspiração mariana. Neste final de semana, o grupo fará uma reunião de informações, no Centro Social da Capela de Lourdes. Quase 100 mil homens lotaram o Santuário Nacional de Aparecida, na Romaria do Terço dos Homens. Um momento de devoção teve muitos testemunhos e emoção. Mãos calejadas pelo trabalho, dedos em movimento, contando as graças, buscando o milagre. Vozes fortes, rebustas. E o coração aberto, a devoção à Nossa Senhora, marcaram o último sábado no Santuário Nacional de Aparecida, com a décima Romaria do Terço dos Homens. Quase 100 mil homens com o terço na mão passaram pelo Santuário Nacional nesta Romaria A voz firme dos filhos de Nossa Senhora ecoou pelas naves da Basílica Nacional Repetindo pelo menos 50 vezes a saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria Nas contas do terço, avemarias e histórias da transformação de homens que voltaram à igreja graças a esta devoção Estava afastado da igreja há coisa de 20 anos e retornei por causa do terço Ah, pra minha família é tudo, né? O Valdomiro trouxe a fé e a esposa Graças a Deus, 4 anos que eu já estou nessa caminhada do terço dos homens Mudou muito a minha vida, depois que eu participei do terço dos homens eu sou um novo homem, graças a Deus E eu fico muito emocionada de estar aqui hoje porque foi no terço dos homens que meu marido teve essa grande transformação Os adultos eram a maioria, mas as crianças marcaram presença, exemplo para os mais velhos É maravilhoso porque nós começamos com um grupo pequeno, de duas ou três pessoas a cada dia E é ótimo estar aqui em Aparecida, que é um sonho desde criança É muito emocionante, ele reza desde os 5 anos e ele é exemplo para muitos homens aprenderem a rezar o terço O pequeno não conseguiu ficar de pé, se rendeu e aos pés do pai se viu guardado pelas mãos da mãe Houve quem quisesse divulgar a emoção do momento As grades eram de proteção, não mais de prisão Eu também tive um problema de alcoolismo E graças ao poder superior, então é muito importante a presença de Maria entre nós através de Nossa Senhora de Aparecida É um movimento de salvação, salvação dos homens e da família Porque onde está um homem ajoelhado, está uma família de pé A tarde de oração na Romaria do Terço dos Homens, teve a reza do terço e a consagração à Nossa Senhora O bispo referencial destacou a expansão do movimento no Brasil A gente fica emocionado de ver que Deus está sendo louvado, Deus está sendo amado, adorado pelas famílias E cada homem do terço leva Deus para sua família Então é uma maravilha a gente ver esse movimento crescendo por esse Brasil afora Com a benção de Deus pelas mãos de Nossa Senhora O terço dos homens se espalhou pelo Brasil Há quem diga que a iniciativa foi dela mesma De querer os filhos por perto, de encher a casa e torná-la cheia, cheia de graça Os olhares, a fé, as mãos portadoras da devoção dizem que sim Sim, ela é mãe e eles são filhos A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil promove neste final de semana Um evento sobre o ano letivo dos colégios católicos da Grande Belém O encontro discute a Base Nacional Comum Curricular e suas implicações na educação católica O tema é trabalhado pela professora Roberta Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica da ANEC Nacional O encontro é voltado a professores, coordenadores e equipes pedagógicas dos colégios católicos E vamos agora com notícias internacionais O Papa Francisco e seus colaboradores da Cúria Romana estiveram em uma casa de retiro nos arredores de Roma Nessa semana eles viveram momentos de reflexão e silêncio para se prepararem para a quaresma E antes de seguir para o retiro, o Santo Padre presidiu a oração dominical do Ângelus Francisco seguiu de ônibus por volta das 4 da tarde para Aritia, junto com membros da Cúria Romana A casa já vem sendo utilizada há 4 anos para retiro espiritual na primeira semana da quaresma Um lugar simples onde todos ali interrompem as atividades para, em silêncio e oração, aproveitar o tempo de graça que a igreja oferece Neste ano, o tema escolhido é a sede de Deus O retiro está sendo pregado pela primeira vez por um padre, teólogo e poeta português José Tolentino Mendonça Antes de começar o retiro, o Papa Francisco quis manter na sua agenda a meditação dominical e a tradicional oração do Ângelus No primeiro domingo da quaresma, quis falar sobre algumas características deste tempo Que afirmou ser sim de penitência, mas não de tristeza O Papa recordou que Jesus foi conduzido ao deserto por 40 dias para ser tentado E assim também nós, neste período, estamos em constante combate espiritual Disse que somos chamados a enfrentar o maligno através da oração Pois só com a graça de Deus seremos capazes de vencê-lo na nossa vida cotidiana E explica que depois de tentado, Jesus sai do deserto e começa a pregar o Evangelho Esse anúncio exige do homem persistência na caminhada de fé Na nossa vida precisamos em todos os momentos de conversão Não estamos suficientemente orientados a Deus Devemos sempre direcionar nossa mente e coração a Ele A quaresma é um tempo de sacrifícios, disse o Papa, mas não de luto Já que é um trabalho alegre e sério deixar o homem velho ser renovado pela graça de Deus Depois da meditação, o Papa convidou os jovens de todo o mundo para participar Através das redes sociais da reunião pré-sinodal Que ocorrerá em março deste ano em Roma Na reunião, de acordo com o Papa, 300 jovens vão representar os cinco continentes Mas explicou que qualquer jovem pode participar, dar a sua opinião através da internet Que todos os jovens possam ser protagonistas desta preparação E mesmo com este período de quaresma no Vaticano Esta semana tivemos uma festa especial, o dia da Cátedra de São Pedro Cristo escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da Igreja E o capacitou pela ação do Espírito Santo Logo foi concedida ao apóstolo a autoridade diante de toda a Igreja Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha Igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Assim, o Papa está a serviço da verdade Quando se venera e se reconhece o valor da Cátedra de São Pedro Se assenta sobre ela a autoridade, vinda do alto É uma referência no mundo que vive o crescimento do relativismo E o consequente obscurecimento da verdade A Cátedra de São Pedro se encontra no Vaticano, na Basílica de São Pedro Essa semana a Igreja celebrou pela primeira vez a festa dos Santos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto Em Portugal, o Santuário de Fátima preparou uma programação especial No dia 20 de fevereiro, celebra-se a memória litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto Eles foram canonizados pelo Papa Francisco em maio do ano passado Durante as celebrações do centenário das aparições E se tornaram os mais novos santos não mártires da Igreja Até então, a data era celebrada a nível diocesano Mas depois da canonização, passa a ser celebrada por toda a Igreja Este reconhecimento por toda a Igreja De que há algo a aprender destas crianças Do seu carisma, da sua vivência espiritual E portanto, que há aqui um exemplo a quem nós devemos recorrer São modelos a quem nós podemos querer beber para a nossa vida espiritual O Santuário de Fátima preparou uma programação especial hoje E os fiéis se reuniram para participar O dia começou com o terço na capelinha Oração que Nossa Senhora, em suas aparições, pedia que se rezasse diariamente Em seguida, os peregrinos acompanharam os ícones de Francisco e Jacinta Em procissão, até a Basílica da Santíssima Trindade Onde foi celebrada a missa votiva aos santos Na homilia, o reitor do santuário, Padre Carlos Cabecinhas Destacou três aspectos da vida dos pastorinhos A oração, a atenção aos outros e a escuta aos apelos de Deus Neles, nos santos Francisco e Jacinta Descobrimos a beleza e o encanto da santidade cristã Vocação de todos os batizados De facto, eles mostram-nos a santidade Como uma realidade próxima E uma realidade possível Na parte da tarde, um encontro especial com as crianças Seguido da oração do Rosário A programação contou ainda com uma visita aos túmulos dos pastorinhos E um momento de veneração A canonização dos pastorinhos pelo Papa Francisco Durante a celebração do centenário Foi um dos motivos que contribuiu para que o Santuário de Fátima Alcançasse um recorde no número de peregrinos No ano passado, 9 milhões e 400 mil pessoas De pelo menos 109 países estiveram aqui Agradecer à Senhora tudo o que tem feito E pedir graças para daqui para o futuro Para que tudo corra por melhor Agradecer à Senhora tudo o que tem feito para nós Saúde, muita paz no mundo Desde pequenos que aprendemos sobre Fátima E tudo sobre Jesus E que somos religiosos e assim E como o Papa já veio cá É muito fantástico nós estarmos aqui O especial é o dia de Francisco e de Jacinta É um grande dia para visitar Francisco e Jacinta, rogai por nós Dia 10 de março A paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio Aqui em Belém vai promover um encontrão vocacional O João Vitor Lobato veio aqui comigo para dar todos os detalhes desse evento João, é a primeira vez que a paróquia realiza um evento como esse? É a primeira vez que a paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio Abre as portas para que acolha nossos jovens da nossa região E também das outras regiões episcopais E quem é que está organizando esse encontro? Os responsáveis são as irmãs de Santa Caterina de Sena Junto com o Diácono e com o Pároco Cônigo José Luiz E claro com as dimensões familiares e juventude E como é que vai ser a programação do Dia 10? A programação do Dia 10 será uma realização muito bem formada pelos jovens Vai ter acolhida, vai ter teatro, dança, louvor, adoração E claro, para que os jovens possam mesmo entender o motivo O tema já diz, ouve a voz de Deus através dos nossos corações É o motivo no qual o jovem vai receber o chamado de Deus E poder contribuir com esse encontrão vocacional E para que a gente possa entender como é justamente, João O trabalho da juventude dentro da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio A juventude vem aumentando a cada ano Com o desenvolvimento de metodologias novas Como encontrão, formação, espiritualidade, missões E claro, com essa proposta das irmãs de Santa Caterina de Sena Nós aceitamos e optamos por liberar a nossa quadra Que a Nossa Senhora do Bom Remédio oferece E acolha a juventude de várias dimensões E para participar desse encontro, não é preciso fazer uma inscrição prévia? Sim, a inscrição vai ser no dia mesmo O jovem que for chegando irá preencher um formulário E alguma pessoa, no caso do grupo jovem da igreja Vai direcionando o jovem para o local adequado E é importante a gente destacar que é aberta a qualquer jovem de qualquer paróquia Sim, sim Eu vou aproveitar a tua presença aqui, João Para convidar quem está nos assistindo a participar desse encontrão vocacional Lá na paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio Tá bom Convido você, jovem, adulto, criança Para vir participar conosco Porque a cada jovem é uma alegria para a gente que está organizando E claro, como diz uma mensagem E de Sem Medo para Servir Mensagem de um grupo jovem do Mojume Lá na paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio Convido você a participar conosco nesse dia 10 de março Tá certo, a gente agradece a tua presença Espero que dê tudo certo no encontro Dia 10 de março, a partir das 4 da tarde É um encontrão vocacional na paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio Todos são convidados a participar E o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural E a gente volta já Pela primeira vez a região norte vai receber o Encontro Nacional da Pastoral do Turismo Que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Belém O evento objetiva promover a troca de experiências Entre os participantes e fomentar a Pastoral do Turismo da região E das demais paróquias E a Pastoral do Turismo da paróquia de Nazaré Está com inscrições abertas para novos monitores As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de turismo, letras e história Com o início da quaresma, as igrejas começaram a fazer suas vias sacras internas Lembrando-nos de todo o martírio de Jesus até o Calvário O Santuário de Nazaré em Altamira está fazendo diferente pelo segundo ano Os fiéis de lá fazem a via sacra toda sexta-feira Andando pelas casas das famílias do bairro E fazem orações que lembram a caminhada de Jesus com a cruz O exercício da via cruz, ou via sacra, como também é chamada Consiste na prática devocional religiosa Na qual os fiéis percorrem mentalmente E por via de orações próprias O percurso de Jesus é carregar a cruz Desde o pretório de Ponço Pilatos Até o Monte Calvário Meditando simultaneamente na paixão de Cristo O ato de sacrifício é relembrado através de orações Oh Jesus, na unidade do Espírito Santo Amém! Durante o período da quaresma, sempre às sextas-feiras Fiéis irão percorrer casas dos bairros em Altamira Realizando oração em memória ao sacrifício Feito por nosso Senhor Jesus Cristo Ao todo, 14 casas são visitadas Simbolizando as estações Os momentos vividos por Jesus Até a crucificação Na primeira casa ou primeira estação Jesus é julgado Acusado falsamente Caluniado Abandonado pelos seus amigos Injustamente condenado à morte Os fiéis que têm suas casas visitadas Se sentem honrados por participar desse momento Abrindo suas portas para a maior história de devoção e entrega Que o homem já vivenciou em todo o mundo Está muito maravilhoso Gostei demais Está uma renovada, né? Renovada A vida Espírito Na décima estação O Senhor é despojado de suas vestimentas Na décima segunda O Senhor morre na cruz Na décima quarta Última estação Jesus é posto no sepulcro Dando fim ao seu calvário É o primeiro ano que eu participei Porque hoje eles foram lá na minha casa E falaram que ia começar o dia sacra, né? Então ia ser de casa em casa Então nós estávamos hoje e participamos pela primeira vez Gostou de participar e de receber na sua casa? Gostou de participar e receber o povo de Deus na minha casa Uma vez por mês A comunidade Santa Isabel se reúne para rezar Um momento coletivo de intimidade com Deus É para fortalecer a caminhada E a fé das famílias do bairro Jatobá Em Altamira Que é um dos reassentamentos urbanos coletivos Feitos pela Norte Energia Para famílias que precisaram ser removidas De áreas impróprias para moradia O grupo é pequeno, mas fervoroso A comunidade é a Santa Isabel no bairro Jatobá O dia 18 de cada mês é especial para os fiéis da comunidade Que tem na oração e na meditação da palavra O alimento da fé e da vida espiritual O grupo realiza o trabalho de oração de casa em casa E no dia 18 eles promovem o chamado Dia da Aliança É o dia que todas as famílias se reúnem Ou seja na igreja Ou seja numa casa que a gente escolhe também Uma vez em um determinado dia Também para a gente fazer numa casa de uma família Que tem um espaço maior Porque reúne todas as famílias do grupo Nós temos mais de 40 famílias no nosso grupo Então todo dia nós estamos em oração na casa das famílias Nos louvores a exaltação a Deus e a busca do Espírito Santo Dona Maria Leila participa do grupo de oração Ela disse ter sentido a mudança na vida dela e da família Depois que começou a visitar as reuniões E receber as orações em sua casa Fortaleza eu tive glória Porque eu tinha um filho que bebia Aí nas orações que teve em casa Eu ia para as casas também das minhas amigas Então eu recebi uma glória Meu filho está com dois anos que não bebe Fiz a corrente Fiz jejumei também E agora eu me sinto muito feliz Se reunir para ter um momento coletivo de intimidade com Deus É fortalecer a caminhada na fé E pedir por paz no bairro de Atobá e cidade de Altamira Todo ano eu recebo Enquanto eu for viva eu fico recebendo É importante que a família trabalhe um pouco esse Cristo ressuscitado Que trabalhe um pouco dessa vida espiritual Para mim é importante No dia que eu não vou eu me sinto mal É um momento também de além de como família Mas também de interceder pelo bairro de Atobá É Porque a gente anda nas casas E se estiver nas pessoas também Receber a mãe peregrina nas suas casas A proposta dos encontros com as famílias é essa Apresentar a salvação e exercitar a fé Trabalhado além da oração Reza do texto Incentivando os pais a trazer seus filhos Encaminhar seus filhos na igreja Porque hoje em dia acontece muita coisa na família Principalmente aquelas famílias que estão afastadas da igreja Fazendo a leitura do evangelho Que antes a gente não fazia Rezava só o texto Fazia uma oração da noite A oração final Aquela oração da mãe mesmo Maria segue meus passos Então passa na frente de tudo Porque é Jesus, Maria, Deus Que está na nossa frente As reuniões na casa das famílias no bairro de Atobá Acontecem todos os dias As celebrações na comunidade Santa Isabel Ocorrem todos os domingos Às 19h no bairro de Atobá Todos que desejam participar São convidados a conhecer mais do amor de Deus Nesta terça-feira, dia 27 A Catedral Santa Maria Mãe de Deus Sé Episcopal da Diocese de Castanhal Completa sete anos de dedicação O dia será marcado com celebração solene Às 19h A missa presidida por Dom Carlos Verzelete Também será a intenção Aos 13 anos de instalação da Diocese Na Basílica do Santo Sepulcro Pode-se dizer que é Páscoa todos os dias Em Jerusalém, uma conferência Ofereceu uma oportunidade De aprofundamento da liturgia E curiosidades da Basílica Uma forma também de preparação Para a Semana Santa Mulheres atentos que buscam conhecimento Aprofundar a história e liturgia da Basílica do Santo Sepulcro Durante a quaresma É uma das formas de mergulhar no mistério deste lugar santo A Ecole Biblique, a Escola Bíblica de Arqueologia Francesa de Jerusalém Localizada no Convento de Santo Etienne Dos religiosos dominicanos Promove durante todo o ano Conferências abertas ao público Sobre diferentes assuntos Em especial, neste início do tempo quaresmal O tema do Santo Sepulcro Como lugar de veneração Torna-se ainda mais significativo Estamos aqui na Escola Bíblica E de Arqueologia Francesa de Jerusalém Fundada em 1890 E aqui recebemos estudantes Para estudos bíblicos, históricos e arqueológicos E tentamos compartilhar Os resultados de nossa pesquisa Duas vezes por ano Com um público mais amplo Então convidamos alguns amigos E um público variado Para ouvir sobre diversos tópicos de arqueologia História e estudos bíblicos O palestrante foi Frei Estefan Milovitch Franciscano Durante a sua colocação Ele destacou como no Santo Sepulcro Pode-se falar que é Páscoa todos os dias Não só o tempo e a história Determinam o calendário litúrgico Mas nos santuários Também o próprio lugar Por esta razão Especialmente em Jerusalém Nos domingos da quaresma Se antecipa o canto do Aleluia E a proclamação do Evangelho da Páscoa Assim como em Jerusalém É Páscoa todo ano Em Belém é Natal todos os dias Nos lugares sagrados A liturgia é marcada pelo IC Do latim aqui E não determinado pelo tempo litúrgico Que se celebra em toda a igreja A Basílica do Santo Sepulcro Foi construída sobretudo Para o culto e a veneração E cristãos do mundo inteiro Vêm a essa Basílica Porque ali Cristo ressuscitou E vimos aqui para constatar Que o túmulo está vazio A primeira emoção É a veneração do lugar Depois podemos celebrar o fato Pela liturgia Tudo foi construído e concebido Em vista da veneração da liturgia Toda a Basílica está cheia de outros lugares Além da idícula onde se encontra o sepulcro Veneramos o Calvário A Pedra da Unção A Capela de Santa Helena Lugar em que, de acordo com a tradição Foi encontrada a Cruz de Cristo Além da Coluna da Flagelação Durante a Quaresma A Igreja convida os fiéis A se prepararem para a Semana Santa Por meio do jejum, oração e esmola Mas obter conhecimento sobre o Santo Sepulcro Também é uma forma de se aprofundar Na história, curiosidades E principalmente mergulhar no mistério Da ressurreição de Cristo Os lugares sagrados podem ser venerados por todos Todos celebram o mesmo mistério da ressurreição Mesmo que com diferentes ritos Há também tradições comuns Como a procissão em torno do túmulo O centro é sempre o Cristo ressuscitado E todas as confissões cristãs Giram em torno desse sol único Aqueles que participaram da conferência Agora têm mais motivos para preparar E viver bem a Semana Santa neste lugar Eu gostei dessa conferência Porque tenho a oportunidade de morar no convento Etiomo Que também é um lugar sagrado Podemos compreender a distinção Entre recordar um lugar sagrado E um de derivação histórica Porque podemos reunir em um lugar santo A memória e rezar com os textos litúrgicos Você pode divulgar os eventos Da sua comunidade pastoral ou paróquia Aqui no Notícias Pastorais Basta enviar um WhatsApp para a gente O nosso número é 988023444 Agora a gente vai aproveitar Para acompanhar os cartazes De alguns eventos Que vocês enviaram para a gente Ao longo da semana Neste final de semana Acontece um encontro de formação Sobre a valorização da vida O evento será na paróquia Santa Paula Fracinete na Cidade Nova Neste domingo A pastoral familiar da Arquidiocese de Belém Promove um encontro para namorados O evento será no Colégio Santa Rosa O cantor Tiago Brado Se apresentará na paróquia Mãe da Divina Providência Nesta quarta-feira Dia 28 Não perca o show É a partir das 8 horas da noite No dia 4 de março De 8 da manhã Até as 5 horas da tarde Acontecerá a Jornada Vocacional 2018 No Centro de Cultura e Formação Cristã Da Arquidiocese de Belém Outro evento vocacional É o Esme Aqui Da Comunidade Maíra Que será no dia 11 de março No Centro de Evangelização da Comunidade Que fica na Travessa 14 de março A paróquia da Santíssima Trindade Promoverá uma tarde alegre No dia 13 de março Às 4 horas da tarde O evento será no Salão Dom Vicente Zico Nossa última reportagem de hoje É uma homenagem ao Santo Padre O Papa Francisco já foi um dia Cardeal Jorge Mário Bergoglio E desde sua nomeação Já se passaram 17 anos Há exatos 17 anos Jorge Mário Bergoglio Era nomeado cardeal Pelo então Papa João Paulo II Foi em 21 de fevereiro de 2001 Quando o Colégio Cardinalício Era composto por mais 44 novos cardeais De 27 países diferentes Desde 1998 Ocupava a função de arcebispo De Buenos Aires E sempre exerceu o Ministério Sacerdotal Dando atenção às pessoas A ele confiadas E não economizou forças Para anunciar Jesus Ainda em 2001 Jorge Mário Bergoglio Também compôs a função de relator No sínodo dos bispos Em março de 2013 Esteve presente no conclave Que mudaria sua vida por completo No mesmo mês Cardeal Bergoglio Se tornou o primeiro Papa De origem latino-americana E vamos acompanhar agora A agenda dos bispos Da nossa Arquidiocese de Belém Para esta semana Às sete da noite deste domingo Dom Alberto Taveira Preside a missa da instalação Da paróquia São José de Anchieta No conjunto Maguari De segunda a quarta-feira Dia 28 Dom Alberto estará em Brasília Na comissão episcopal dos textos litúrgicos Da CNBB E no dia 1º de março Ele retorna a Belém Para a reunião do Conselho Episcopal Às 8h30 da manhã Neste domingo Dom Irineu Romã Celebra a missa de posse Do novo paróquio Da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Em Marituba Na segunda-feira Ele viaja para Brasília Para a reunião Da Passoral do Turismo Da CNBB Na terça-feira Às 10h da manhã Participa de atividades Na CNBB Em Belém Às 19h Ele preside missa Na comunidade Nossa Senhora da Divina Providência No Anitta Gerosa E no dia 28 Ele participa do programa Em Família Aqui na Fundação Nazaré E às 18h30 Celebra a missa No seminário Propedeutico No Júlia Sefer Até o dia 1º de março Dom Antônio de Assis Ribeiro Estará em viagem O Notícias Pastorais Já ficando por aqui E lembro que vocês podem ajudar A produzir o nosso programa Enviando sugestões Reportagens Divulgando os eventos De sua comunidade Pastoral ou paróquia Através do nosso WhatsApp O número é 988023444 A todos Obrigada pela companhia E um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo programa Até lá